Pessoal, vou falar agora de um assunto muito importante para todo mundo que é a imunidade. E é fato, se estamos com as defesas do organismo meio baixas, já viu como é, né? Por isso que existe seu IN, a vitamina C que reforça sua imunidade. Todo mundo vive passando por contratempos, sai do calor e entra no carro ou no escritório com ar-condicionado. Tem um dia cheio e ainda precisa enfrentar aquele trânsito ou transporte lotado. Almoça super rápido e come qualquer coisa, sai desprevenido e é surpreendido por uma chuva daquelas. Nossa, eu já me vi em várias situações assim. Por isso, para o Vai e Vem da Vida, seu IN reforça a imunidade. E olha que bacana, está disponível nas versões gotas, comprimido de liberação prolongada ou efervescente. Ou seja, do jeitinho que você preferir. Agora você já sabe, para o Vai e Vem da Vida, seu IN reforça a imunidade. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use esse medicamento em caso de doença grave dos rins.